A ti eu peço a parecida do norte, dê a todos os brasileiros muita paz e muita sorte A ti eu peço a parecida do norte, dê a todos os brasileiros muita paz e muita sorte Chegando lá eu vejo a santa imagem, através de uma mensagem ouço uma voz falar Eu lhe abençoo a você, filho querido, e que seja protegido, porque vem me visitar Segue o caminho, sua trilha, seu destino, eu também vou lhe seguindo para os seus passos guiar Siga na paz, pra que você se tá bem, pra que no ano que vem, novamente aqui voltar A ti eu peço a parecida do norte, dê a todos os brasileiros muita paz e muita sorte A ti eu peço a parecida do norte, dê a todos os brasileiros muita paz e muita sorte Nos derrama as suas bênçãos, todos os santos da Congada Nos derrama as suas bênçãos, todos os santos da Congada Todo povo que está presente faz um verso tão real Pro povo que está presente faz um verso tão real Desejou uma boa festa e também feliz Natal Desejou uma boa festa e também feliz Natal Nossa Senhora, nossa senhora lavava, São José estendi Criança chorava do frio que fazia Oi calai meu menino, oi calai meu amor Esta faca que corte da talho sem dor O Senhor derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor Essas bandeiras serão abençoadas Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor E nós também será abençoadas E nós também será abençoadas Porque o Senhor vai derramar o seu amor E nós também será abençoadas Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu amor A glória A glória A glória